Introdução Olá, seja bem-vindo a mais uma iniciativa do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Apresentamos este material com orientações para auxiliar as organizações da sociedade civil na execução de projetos. Ele possui ainda um encarte com o contato do departamento e outras informações úteis. O que se pretende é facilitar o alcance e o cumprimento dos objetivos propostos pelo seu projeto e fazer com que a parceria entre a sua instituição e o departamento gere informações que possam dar a real dimensão das ações de promoção e defesa dos direitos humanos relacionados às epidemias de DST, HIV, AIDS e hepatites virais. Não se acanhe! Se tiver qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail chamada022011.gov.br Bom trabalho!